Maior é Deus que está contigo. Você crê? Maior é Deus quem está contigo. Então tira do seu coração essa dúvida e não permita que o medo venha roubar a sua paz. Não permita. Sabe, tenha fé, pense positivo, tem de bom ânimo, porque aquele que está contigo é maior. Você pode nesse momento estar passando por algumas lutas, mas entenda que no meio dessas lutas Deus é contigo. Segura nas tuas mãos e Ele não permitirá que você fique confundido ou envergonhado nesse cenário. Deus vai te honrar. Então hoje respira fundo, segura nas mãos de Deus e vá, porque o mesmo Deus que permite a luta na tua vida é o mesmo Deus que te dá vitória, que te garante uma chegada vitoriosa. Então o inimigo pode ter surgido diante de você para afrontar, para dizer que não dá certo, mas hoje a confirmação de Deus para a tua vida é o que? Já deu tudo certo, porque maior é Ele quem está contigo. Se você crê e recebe essa palavra, declara com muita fé, maior é Deus na minha vida.